É descalços na areia, só eu, ela e o mar DJ Juninho Roots ou Fera da Música Um barquinho, uma vela pra gente belejar Uma conversa boa, uma noite das loucas Que começa com beijo e termina sem roupa Um narguilê, dois nico, tônica e limão Curtir uma balada segurando a sua mão Mas a areia que virou o boteco Esse barquinho só toca modão O narguilê virou cigarro Tô tomando dose pura pra esquecer essa paixão Mas a areia que virou o boteco Esse barquinho só toca modão O narguilê virou cigarro Mudou todo o cenário Quando ela disse não Isso eu não queria pra nós Isso eu não queria pra nós Isso eu não queria pra nós Isso eu não É descalços na areia, só eu, ela e o mar Um barquinho, uma vela pra gente belejar Uma conversa boa, uma noite das loucas Que começa com beijo e termina sem roupa O narguilê, dois nico, tônica e limão Curtir uma balada segurando a sua mão Mas a areia que virou o boteco Esse barquinho só toca modão O narguilê virou cigarro Tô tomando dose pura pra esquecer essa paixão Mas a areia que virou o boteco Esse barquinho só toca modão O narguilê virou cigarro Mudou todo o cenário Quando ela disse não Isso eu não queria pra nós Isso eu não queria pra nós Isso eu não queria pra nós Isso eu não DJ Juninho Luz Tocando só o que a galera gosta de ouvir Oi, hello, bebê Tem match com você Tô querendo eu e você DJ Juninho Luz O Feira da Música Oi, hello, bebê Tem match com você Tô querendo eu e você Só deixa rolar Só deixa rolar A gente já tá grandinho E tá quase na hora da gente ficar juntinho É que o nosso love É que o nosso love é só depois das nove E a noite inteira é love, 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 love É que o nosso love é só depois das nove E a noite inteira é love, 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 love É que o nosso love é só depois das nove A noite inteira é love, 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 love É que o nosso love é só depois das love E a noite inteira é love, 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 love Oi, hello, bebê, tem match com você Tô querendo eu e você Oi, hello, bebê, tem match com você Tô querendo eu e você Só deixa rolar, a gente já tá grandinho E tá quase na hora da gente ficar juntinho É que o nosso love é só depois das nove E a noite inteira é love, 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 love É que o nosso love é só depois das nove E a noite inteira é love, 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 love É que o nosso love é só depois das nove E a noite inteira é love, 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 love É que o nosso love é só depois das nove E a noite inteira é love, 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 love DJ Juminho Rourdes DJ Juminho Rourdes O Feira da Música Tô sofrendo há horas, lembro toda hora E a cachaça que não ameniza Quando a gente briga Bebo noite e dia Pego o carro, saio acelerando Com som alto na avenida Logo me arrependo O coração te liga Querendo voltar pra sua vida Só tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar como se fosse Só tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar como se fosse Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser só seu Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser só seu AnzinhoCDs.com.br Tô sofrendo há horas, lembro toda hora E a cachaça que não ameniza Quando a gente briga Bebo noite e dia Pego o carro e saio acelerando Com som alto na avenida Logo me arrependo O coração te liga Querendo voltar pra sua vida Só tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar como se fosse Só tô querendo reatar Te regar de amor Te cuidar e te tratar como se fosse Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser só seu Tentei fugir, mas não deu Sou programado pra ser só seu Tentei fugir, mas não deu Tentei fugir, mas não deu Tentando só o que a galera gosta de ouvir AnzinhoCDs.com.br AnzinhoCDs.com.br Mal tocou seu celular, caixa postal Não vem com o emocional Tentei fugir, mas não deu Suas palavras não me enganam Suas palavras não me enganam Pra você é normal Me deixa só em casa, amor Como uma prisioneira e você não dá valor Me deixa só em casa, amor Como uma prisioneira e você não dá valor Amor, por favor pra que brigar Estava no barzinho, descarregou meu celular Eu saí, só fui ali, na galera da vilinha Batei aquele papo e tomava cerveja Não levei carregador, meu celular descarregou Perdi a mão só no tempo, me perdoa meu amor Não levei carregador, meu celular descarregou Perdi a mão só no tempo, me perdoa meu amor É sempre assim, você brincando Com a minha cara Não pense assim, o que faço, amor Se o celular descarregou É sempre assim, você brincando Com a minha cara Não pense assim, o que faço, amor Se o celular descarregou A conversinha é essa, né, Acácio? Não é à toa que você é um perninha Acácio e Aratê Me vejo de mim Mal tocou seu celular, caixa postal Não vem com o emocional Suas palavras não me enganam Pra você é normal Me deixa só em casa, amor Como uma prisioneira e você não dá valor Me deixa só em casa, amor Como uma prisioneira e você não dá valor Amor Por favor, pra que brigar? Estava no vasinho, descarregou meu celular Eu saí, só fui ali na galera da vilinha Batei aquele papo e tomava cervejinha Não levei carregador, meu celular descarregou Perdi a mão só no tempo, me perdoa meu amor Não levei carregador, meu celular descarregou Não levei carregador, meu celular descarregou Não levei carregador, meu celular descarregou Não pense assim, o que faço, amor Se o celular descarregou E é sempre assim, você brincando Com a minha cara Não pense assim, o que faço, amor Se o celular descarregou Não pense assim, o que faço, amor Anzinhos e três ponto com ponto BR Chego em casa de madrugada Ela reclama que eu falo na balada Mas ela tem essa vida que eu ganho outra E tava no motel Salave, 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 salave Salave, 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 salave A roça é o salave Chego em casa de madrugada Chego em casa de madrugada Ela reclama que eu falo na balada Mas ela nem sabe que eu tenho outra E tava no motel Salave, 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 salave Salave, 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 salave Eu imagino que a outra era a vizinha A roça é o salave DJ Juninho Roots Anzinhos e três ponto com ponto BR Você mentir DJ Juninho Roots O fera da música Depois me jogou fora como se eu fosse um papel E mesmo assim Ainda te quis E hoje estou pagando pelo erro que cometi É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão Jogou tudo fora, me deixou na mão Nem sequer me disse adeus É o fim Não vou mais correr atrás O tempo foi, não volta mais Eu não vou viver Só de ilusão Foi amor Ou paixão Juro que não vou viver Só de ilusão Foi amor Ou paixão Juro que tudo acabou E não tem perdão Busca a linha do meu parceiro René Bahia Que vai cantar comigo Vem pra cá René Se for na casa meu parceiro Eita, manda a bola Não dá sim, vem Você mentiu Só me traiu Depois me jogou fora como se eu fosse um papel E mesmo assim Ainda te quis E hoje estou pagando pelo erro que cometi É fácil me dizer que tudo foi uma ilusão Jogou tudo fora, me deixou na mão Nem sequer me disse adeus É o fim Não vou mais correr atrás O tempo foi, não volta mais Eu não vou viver Eu não vou viver Só de ilusão Foi amor DJ Juminho Woods Tocando só o que a galera gosta de ouvir E não tem perdão DJ Juminho Woods Ou fera da música Fiquei com ela há muito tempo Mas pra ela foram só momentos Agora o que eu vou fazer Não consigo mais te esquecer Eu choro a noite E também de dia Não consigo tirar Da minha vida Se tudo passou De uma ilusão Eu vou me acabar No pé do balcão Olha o estado que eu estou Numa vida de campo Dormindo, acordando No pé do balcão Olha o estado que eu estou Numa vida de campo Dormindo, acordando No pé do balcão Fiquei com ela há muito tempo Mas pra ela Mas pra ela foram só momentos E agora o que eu vou fazer E agora o que eu vou fazer Dormindo, acordando No pé do balcão Olha o estado que eu estou Alô você, nordestino Que foi pra cidade grande Música de uma vida melhor Essa especialmente pra você Assim como eu Vim aqui Marca no Tietê E o busão já vai parando São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando Tinha que me despedir Vou embora pra São Paulo Vou deixando a Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê Com saudades de você Na família e dos amigos O busão já tá na feita Não dias O motorista anuncia São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando E o busão já vai parando DJ Juninho Roots Tocando Só que a galera gosta de ouvir Chegando Isso tudo é amor DJ Juninho Roots Ou fera da música Isso tudo é amor É só me olhar que eu já fico assim Louco por você já despertando em mim Esse sentimento aqui no coração Louco por você isso é amor e paixão Cola no meu corpo e me beija agora Quero sentir seu toque, quero seu calor Amor eu te desejo muito e quero agora Fazer amor gostoso vem me dar amor Cola no meu corpo e me beija agora Cola no meu corpo e me beija agora Quero sentir seu toque, quero seu calor Amor eu te desejo muito e quero agora Fazer amor gostoso vem me dar calor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É só me olhar que eu já fico assim Louco por você já despertando em mim Esse sentimento aqui no coração Louco por você isso é amor e paixão Cola no meu corpo e me beija agora Quero sentir seu toque, quero seu calor Amor eu te desejo muito e quero agora Fazer amor gostoso vem me dar amor Cola no meu corpo e me beija agora Quero sentir seu toque, quero seu calor Eu te desejo muito e quero agora Fazer amor gostoso vem me dar amor Isso tudo é amor Anzinhoscds.com.br Isso tudo é amor Você que me quer sou eu O dono dos seus sonhos, seu amor é tudo mesmo Esquece tudo e vem agora Está linda minha amora Você que gosta de mim É amor, está louca de desejo, é? Xiii Isso tudo é amor Oh, 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 oh Isso tudo é amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Isso tudo é amor Tocando o som que a galera gosta de ouvir Isso tudo é amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh DJ Juninho Woods Bolfera da Música Tudo acabou Te perdi para sempre Esse nosso amor Foi tão indiferente Ficar sem ti É tão ruim Não pense assim Te esqueci Amo você Tudo acabou Se passou por momentos No meu coração Foi puro sentimento Foi puro sentimento Ficar sem ti É tão ruim Não pense assim Te esqueci Amo você Amo você Saiba meu amor Eu amo você E não te esqueci Vem pra mim Tudo Tudo acabou Te perdi Te perdi para sempre Te perdi para sempre Esse nosso amor Foi tão indiferente Tocando só o que a galera gosta de ouvir Tocando só o que a galera gosta de ouvir Estou amando Estou amando Gosto de sonhar E suas roupas Nos caminhos E suas roupas Nos caminhos dos teus beijos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Ah 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 AnzinhosCDs.com.br Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração pulsar Na vontade de gritar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fico imaginando o que fazer E o pensamento escapa pelos olhos Percorrendo teus segredos Me avança por detrás de suas roupas Nos caminhos dos teus beijos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Basta de ouvir. DJ Jumbo Woods, o Fera da Música. Já seria o bastante pra eu me apaixonar, mas você tem tudo o que eu preciso. E o mais importante é o amor correspondido. O teu sorriso me acalma, o estresse do meu dia a dia. Tornou-se tudo o que eu mais queria, meu porto seguro, minha alegria. Se Deus me oferecesse duas coisas, eu tivesse que escolher. Eu pensaria muito bem antes de responder, eu não me importaria com a segunda opção. Desde que a primeira coisa fosse você. Se Deus me oferecesse duas coisas, eu tivesse que escolher. Eu pensaria muito bem antes de responder, eu não me importaria com a segunda opção. Desde que a primeira coisa fosse você. O teu sorriso me acalma, o estresse do meu dia a dia. Tornou-se tudo o que eu mais queria, o meu porto seguro, minha alegria. Se Deus me oferecesse duas coisas, eu tivesse que escolher. Eu pensaria muito bem antes de responder, eu não me importaria com a segunda opção. Desde que a primeira coisa fosse você. Se Deus me oferecesse duas coisas, eu tivesse que escolher. Eu pensaria muito bem antes de responder, eu não me importaria com a segunda opção. Desde que a primeira coisa fosse você. Se Deus me oferecesse duas coisas, eu não me importaria com a segunda opção. Sua namorada faz amor comigo. Quem explica o rosto, o Fera da Música Eu sei que sou gostoso, safado e garanhão, mas ela disse não, tem namorado não. Peguei seu celular e olha o que encontrei. Fotos do namorado e ela disse que é doente. Estou apaixonado, mas não quero me entregar. Um caso complicado, amor a três não vai rolar. O teu ser lhe descobre. O teu ser lhe descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo. O teu ser lhe descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo. Eu sei que sou gostoso, safado e garanhão, mas ela disse não, tem namorado não. Peguei seu celular e olha o que encontrei. Fotos do namorado e ela disse que é doente. Estou apaixonado, mas não quero me entregar. Um caso complicado, amor a três não vai rolar. O teu ser lhe descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo. O teu ser lhe descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo. Eu sei lhe descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor. Eu sei lhe descobre, eu corro perigo. Sua namorada faz amor comigo. Sua namorada faz amor comigo. DJ Juminams, o Fera da Música. Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar? Cidade grande não é meu lugar Olha, eu nasci pra correr, foi fazer, pra tudo deitar No meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é pó rodando na cara Gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, nega toda entranhada A melhor festa do mundo, é festa de vaquejar Aô, vaqueiro é! Olha o vaqueiro, olha o vaqueiro Anzinhoscds.com.br É cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar? Cidade grande não é meu lugar Olha, eu nasci pra correr, foi fazer, pra tudo deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é pó rodando na caixa Gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, nega toda entranhada A melhor festa do mundo, é festa de vaquejar É boi caindo no chão, é pó rodando na cara Gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, nega toda entranhada A melhor festa do mundo, é festa de vaquejar Tocando só o que a galera gosta de ouvir Sozinho neste quarto, trancado, abandonado Não sei o que fazer DJ Juminho Rots, ou fera da música Ainda se tu deixei de gostar do teu beijo Ou paixão Cachaça não existe, balada muito menos Só o tempo faz eu te esquecer Já não aguento mais tanta solidão É muita sofrência pra um só coração Sem você aqui Que vingança essa sua Que não acaba, não esquece Só maltrata É muita carência Já não suporto tanta dor Volte meu amor Estou chorando Já é de manhã E você nada de chegar Será que está com o ombro O que fazer sem mim É uma paixão absurda Dói no meu peito Estou sofrendo Sem você Sozinho neste quarto, trancado, abandonado Não sei o que fazer Ainda sinto o teu cheiro De vontade Do teu beijo Ou paixão Cachaça não existe, balada muito menos Só o tempo faz eu te esquecer Já não aguento mais tanta solidão É muita sofrência É muita sofrência pra um só coração O que fazer sem mim O que fazer sem mim É uma paixão absurda Dói no meu peito Estou sofrendo Sem você Tentando só o que a galera gosta de ouvir